eu vou fazer o vídeo aqui para você como é que liga interface vai ligar via USB no seu computador tá aqui o cabo tá microfone você vai poder ligar ou aqui no P10 ou no XLR que esse do lado XLR vai ficar com mais qualidade vai depender do cabo que você comprar e vai clicar aqui ó monitor que aí vai sair nos monitores então clicou no monitor aqui atrás vai ser esse cabo aqui ó um de cada lado você vai ligar e vai ligar aqui no P2 da caixinha entrada input aqui ó e o que o volume você vai ligar é tá e para sair dessa caixa você tem que achar no seu programa aí ó você vai lá em opções normalmente tem preferências preference vai em device no caso esse aqui é device tá é vou pausar aqui só para a gente entrar para você ver ó preference device aí você tem que habilitar já o asus tem que baixar esse asus aqui você baixa não sai da berg mesmo ele vai aparecer aqui você tem que habilitar ele depois output saída você tem que arrumar ó codec 1 no no primeiro e no outro codec 2 e caiu áudio vai sair vai direcionar o áudio da saída da interface para cá você vai poder fazer normalmente tem que encontrar na sua seu programa essas opções aí ok que eu tô usando o ripper para fazer esses e fazer esse vídeozinho aí você vai direcionar ó pode jogar playback aí você joga playback aí cantar junto a voz e som e vou aumentar e som teste um dois som teste e beleza